Aqueles que disseram que você não ia conseguir Mas eles não sabiam que maior a custa em você Mais fortes são os que estão conosco, amém? Assim ó Me disseram que eu não ia conseguir Olha eu aqui, vai! Olha eu aqui Vem! De pé, pra que não botou pé Faz o que quiser Sendo aqui Pelo Viva! Me disseram que eu não ia conseguir Vai! Olha eu aqui Vem! De pé, pra que não botou pé Faz o que quiser Sendo acreditou, né? É, sendo acreditou, hein? Olhe pra mim e veja quem sou Aquele menino vejo que se encontrou Você olhava por cima Achava que tava por cima Mas se esqueceu Que meu Deus é maior que eu Escute bem, acho que você não me entendeu Vem! Eu quero paz Você quer então beber Vem! Vem! Briga comigo Mas só ainda não conhecer Eu sou leão Filho de um herói Achou que eu era pequeno Eu tava só aprendendo Não julgo o menor Pois é do menor Que sai o melhor doimento Pois nada é melhor que o tempo É Deus que dá o crescimento Diante de luta de glória Se você for da minha vitória Me disseram que eu não iria conseguir Bora eu aqui Bora eu aqui De pé, pra que não botou pé Pode o que quiser Sendo acreditou Vem! Me disseram que eu não iria conseguir Bora eu aqui Bora eu aqui Se vai te ver Pra quem não botou te quer Pode o que quiser Sendo acreditou Vem! 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 Vem!